Senhoras e senhores senadores, eu quero iniciar, senhora presidente, só registrando o que pretendo amanhã falar mais decisivamente sobre isso, que a partir de hoje se inicia, ou na verdade, do dia 12 ao dia 18, instituída a Semana Nacional de Prevenção da Violência contra a Primeira Infância. A primeira infância, que é o período entre 0 e 6 anos de idade. E que esta semana existe, justamente para chamar a atenção da sociedade na decisão de proteger e prevenir qualquer tipo de violação aos direitos da criança na sua primeira infância.